Antiquário Malicu e Antiguidade, rua Costa Barros, número 400, Vila Alpina, São Paulo, telefone 297094-98882-4150 Eu sou o Jorge Farid, de louco para o antigo, mostrando para você um baú antigo diferente, esse todo revestido de chapa de ferro Você vê aqui, ó, Companhia Paulista de Estradas de Ferrovia, Estradas de Ferro, Companhia Paulista de Estradas de Ferro Aí o selo, e aqui Rio Claro Aí, baúzão, bela peça antiga, aí vamos abrir, pesado, hein? Aí, chapa lá em cima, mais chapa aqui embaixo Isso daqui sai, isso é papel Aí, ó, todo em chapa revestido por dentro Pensou Antiguidades, pensou Malicuia, eu espero você aqui Vamos lá